Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer e tamo começando aí mais um vídeo aí no canal pra vocês. Dessa vez aí pessoal, a gente vai fazer um vídeo diferente aí, né? Mas antes de começar esse vídeo aí, eu agradeço a todos vocês aí, todos os inscritos aí do canal. A gente conseguiu chegar a marca aí de 3 mil inscritos, eu tô muito feliz por isso. Agradeço a todos vocês aí que fazem parte aí dessa família aí do Juninho Gamer e eu fico agradecido aí demais. Fico sem palavras, nessa hora eu fico sem palavras. Mas eu agradeço a todos aí que tá acompanhando o canal, que tá curtindo o canal. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Será muito bem-vindo. E se você gostar desse vídeo também aí, deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais, beleza? Ativa o sininho aí de notificações aí pra você ficar por dentro aí do conteúdo do canal, beleza? Eu agradeço a todos aí que tão fazendo parte aí da minha vida, né? São 3 mil inscritos, isso é bom demais. Conforme a gente vai trabalhando aí, a gente vai crescendo mais e mais aí a cada dia. E eu agradeço a todos vocês aí por isso, beleza? Se vocês quiserem aí me seguir aí nas minhas redes sociais, vai tá na descrição do vídeo aí, beleza? Vamos lá? Se liga aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o meu dedo aqui, ó. Meu gato ali tá tomando um banho ali, cara, ó. Vamos lá o que interessa? Ele vai ficar ali, ó. Não vou tirar ele dali, não. Beleza? Vamos ver aí se até o final do vídeo ele vai tá lá ainda. É... Seguinte. Eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Eu vejo muita gente com dúvidas sobre isso, né? É... Vou tirar esse lado aqui do fone. Eu acho melhor. É... Eu vejo muita gente com essa dúvida, né? É... Em questão de configuração de volante, né? É... Configurações nos jogos de simulação, né? É... É... A gente vai começar pelo software, né? Da Logitech. Que, às vezes, tem gente que não usa. Ou tem gente que não sabe usar, né? E... No começo, quando eu comprei o volante, Eu fiquei também com bastante dúvida em questão a isso, né? Porque antes do G29, É... Eu tive um G27, né? Então, quer dizer... O software do G27, Ele é mais simples, né? Tipo... Tem lá a rotação de graus, né? A gente deixava 900 graus Quando a gente ia jogar jogos como Euro Truck, American Truck, Farming Simulator, né? É... Mas quando ia jogar um Fórmula 1, né? Que a gente ia lá, Diminuir a rotação do volante Pra não virar o volante por completo Na hora de... De fazer as curvas, né? E... Quando ia jogar Farming, né? Só ativava lá registro Dos pedais combinados, né? E aí a gente jogava o Farming, né? Que o Farming não tem marcha, né? É acelerar e frear, né? Se você freia demais, ele dá ré. E... Já com o G29, não. O G29, Ele tem... Um software, né? Tipo assim, não só pro G29, É... Se chama Logitech Gaming Software, né? É... Funciona pra todos os componentes Como... É... Teclado Pra vocês que assistem... Assistem o meu vídeo... Os meus vídeos aí Tem um teclado também da Logitech Tem um mouse também da Logitech, né? E nisso aparece tudo dentro do software, né? Esse mesmo software aí Do volante Da Logitech, né? E nisso a gente vai mexer nele hoje, né? Eu vou dar umas dicas aí pra vocês É... Ah... O básico, né? Pra gente... Pra você ficar mais Por dentro aí Do... Do... Do programa, né? E pra facilitar você também aí Na hora de Configurar o seu volante Beleza? Deixa eu abrir aqui o... O Chrome Quando a gente abre assim A cara fica toda branca A gente coloca... Vamos colocar aqui, ó Logitech Ó... Gaming Software É o primeiro, ó A gente clica aqui, ó Aí... Aí vai aparecer Essas pesquisas aqui, ó É... O link do site aí, pessoal Vai tá na descrição do vídeo, tá? Se você ainda não tem O software instalado É... Vai tá na descrição do vídeo aí, beleza? Vamos colocar aqui, ó Logitech A gente vem aqui, ó Em Downloads, né? Ó... Logitech Support A gente vem em Downloads Esses aqui, ó... Eu não baixei nenhum, tá? Nenhum A gente vai baixar esse daqui, ó Logitech Game Software Beleza? Aí aqui mostra A última versão, né? Aí aqui embaixo, ó Se você aqui, ó Mostrar todos os downloads Downloads Se você vir aqui, ó Né? Windows 10, né? Ó... Aí mostra todos os downloads Todas as versões, né? É a primeira lá em cima É a versão atual, né? Se você clicar aqui Em fazer o download Ele já vai fazer ali Automaticamente, beleza? Aí tem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Windows 10, né? Cadê? Eu quero ver Pra você poder Se você tem, né? O... Windows 8 Ou Windows 7, né? Aí se você pode escolher aqui, né? A sua Plataforma E fazer o download aí Do programa Beleza? Aí você faz a instalação aí Certinho Vamos vir aqui Aí você faz a sua instalação aí E vamos pro próximo Próximo passo aí Pra... Pra gente Continuar o nosso... Não tutorial, né? Mais uma dica aí Pra vocês Beleza? Deixa eu abrir Deixa eu abrir o meu programa aqui Esse é o software, né? Da Logitech É... Vocês podem ver Aqui embaixo, ó Que eu tenho O teclado, né? É o G402 Cadê o meu... Meu teclado Já que eu tenho o teclado, ó Eu posso mexer aqui, ó Na questão do... Do... Do RGB Do teclado, ó Tudo pelo software Entendeu? Posso... Posso personalizar aí O meu... Meu teclado aí Do jeito que eu quero As luzes Tudo, né? Aqui, ó Onda de cor Eu gosto de colocar onda de cor Aí tem respiração, ó A gente faz isso tudo Pelo software da Logitech Beleza? Mas aí O intuito do vídeo Também é mostrar Sobre o... O Logitech, né? O volante Vamos mudar aqui pra ele, ó Ele vai tá assim Você vem aqui, ó No volante Ó A única coisa que eu mexo aqui, pessoal Ó Todo jogo que você tem Que você vai usar o volante O que você tem que fazer? É... Você tem que criar um perfil aqui em cima, ó Esses aqui são todos os meus perfis aqui de jogo que eu tenho, ó Último jogo aí Último jogo aí que a gente, né? É... Adquiriu aí de corrida, ó O EREC Fast, né? Que eu trouxe aí pra vocês aí no canal Tem um Tourist Bus aqui, ó Project Cars É aqui o Project Cars, o primeiro, né? Esse perfil pré-definido Eu não lembro de qual jogo era Tem aqui do GTA V, né? Ó É... Farm Simulator 19 Fernibus, né? Farm Simulator Se eu não me engano É o 15, ó Aí tem aqui, ó Fórmula 1 2020 2019 Entendeu? E tem aqui Eurotruck Duty Rally Entendeu? E aqui O assento Corsa E o American Truck, ó Entendeu? Todos os jogos que eu jogo Cada um tem um perfil aí Diferente Beleza? Agora eu vou explicar pra vocês aí Como é que acontece Como é que funciona aqui Nessa parte aqui do perfil Quando a gente vai criar Um novo perfil, pessoal, ó É... Deixa eu ver aqui Minha Steam Deixa eu ver qual o jogo aqui Que não tá Feito o perfil É... Eu vou dar um exemplo Do Fórmula 1 Deixa eu ver Se eu tenho ele aqui 2018 tá ali Mas vamos ver aqui, ó Eu vou dar um exemplo, ó Vamos criar um novo perfil Ali eu já tenho o perfil Do Eurotruck, né? Vamos vir aqui A gente vem nesse sinalzinho De mais aqui, pessoal, ó E você vai criar um novo perfil Eu vou colocar aqui ETS 2 Esse é um exemplo, tá? Aqui, ó Ele dá uma opção aqui embaixo Copiar a partir de um perfil existente Entendeu? Um exemplo Se você joga Eurotruck, né? Você já tem um perfil do Eurotruck E você tá comprando o American Truck Na verdade, o American Truck E o Eurotruck As minhas configurações São todas iguais, né? Quanto de configurações Quanto de botões, né? São todas iguais E aí você pode Colocar, ativar essa janelinha Pra copiar Do ETS 2 Entendeu? Aí a gente vem aqui, pessoal, ó Clica nessa setinha de mais Você vai ter que ir Onde o seu jogo está instalado, tá? Deixa eu lembrar Eu acho que o meu Eurotruck Tá no disco E mesmo Você vem em Steam Steam Apps Common Ó Eurotruck Simulator 2 Você vem aqui na pasta BIM 64 bits Aí você procura O executável do jogo, né? Aí você clica aqui Em abrir Entendeu? E dá um OK Ó Tá aqui em cima, ó Esse aqui é o que eu já Tenho, né? E esse aqui é o que a gente Criou agora Aí o que acontece, né? É... Às vezes As pessoas assim Tem muitas dúvidas, né? Tipo Na questão de force feedback, né? É... Como que o seu volante Volta sozinho Centraliza sozinho, né? É... Dentro do jogo É... Tem as opções lá Do force feedback, né? E tem lá, né? A força da centralização Da mola Se eu não me engano Eu deixo no máximo Entendeu? E aqui, pessoal, ó Deixa eu vir aqui na... No que eu já tinha, né? No perfil que eu já tinha Eu só venho aqui nessa opção, ó Propriedades do eixo, né? Eu só mexo aqui Eu deixo em 900 graus, né? Aqui eu deixo em 50%, né? A sensibilidade E aqui, pessoal, ó É a força da centralização da mola Se eu deixar desativado isso aqui Ele não vai... Ele não vai ter a... Como é que eu falo? Ele não vai voltar sozinho Quando eu tiver... Tipo, quando eu esterçar todo pra direita Ou todo pra esquerda Quando eu solto o meu volante Ele volta sozinho pro centro Entendeu? Isso acontece no American Truck E no Euro Truck Aí eu ativo essa... Caixinha aqui, né? Ativar a centralização da mola Em jogos de força reativa Entendeu? Eu deixo ela em 10% 10% É... Pra mim Eu gostei Deixei em 10% mesmo Mas Você pode alterar aí E... Fazer teste com 20% 30% Vai até 100% aqui Pra você ter uma ideia, né? Hihihi E clico em OK Só isso, pessoal Que eu mexo É... Nessa opção, né? E... Aqui do lado, ó Vocês reparem aqui, ó Que aqui Nos comandos, né? É... A gente sabe aí Que o Euro Truck Tem muitos comandos O F1 É o F12, né? Que a gente... F4 A gente muda lá As opções De câmeras Essas coisas, né? F12 A gente tira um screenshot É... F9 Quando a gente vai É... Dar uma câmera zero, né? A gente aperta O F9, né? Também E as outras opções Que eu não lembro agora Hihihi F5 F6 F7 É... GPS, né? Essas coisas ali Que a gente mexe É... No mapa aqui, né? E assim, ó Eu criei Eu criei esse daqui, ó Agora Né? Você vê que tá vazio Aqui do lado, ó Tá vazio E esse que eu já tinha Ele tá com todos aqui Se eu entrar no jogo Né? Com esse perfil aqui Toda vez que a gente Vai entrar no jogo A gente Clica no perfil em cima Aí a gente vai lá na Steam Inicia o jogo Entendeu? Aí se eu vim Com esse perfil aqui Que a gente acabou de criar E... E for dar um F12 ali Ou um F4 Não vai funcionar Por que não vai funcionar? Porque não tá aqui, ó Os comandos do lado esquerdo Você vê que esse perfil antigo Tá aqui Os comandos do lado esquerdo Entendeu? O que que a gente vai fazer, ó A gente vai aqui Clicar no sinalzinho de mais Né? Aí a gente vai Apertar O F1, ó Aí a gente Clica Em Adicionar Entendeu? Você vê que adicionou ali, ó Deixa eu fechar aqui, ó A gente acabou de adicionar O F1 Vamos dar uma olhada No perfil antigo Ó lá, ó F1, F10, F11, F12 Aí vem aqui, ó F3 até o F9 Entendeu? A gente vai fazer isso Com todos esses botões aqui Do F1 ao F12 Entendeu? Você vai fazendo aí, ó Vamos adicionar É só clicar em cima F12 Adicionar F3 F12, ó F3 adicionar F4 adicionar F5 adicionar F6 adicionar 7 8 9 10 11 12 Vamos fechar aqui Beleza Agora esse perfil aqui, pessoal Eu posso É... Entrar no jogo E as funções com esses botões Eu vou ter agora Entendeu? Se você não fizer isso Na hora de você É... Configurar o seu perfil Do ETS2 Ou do American Truck Ele não vai funcionar Lá dentro do jogo Foi... Já aconteceu isso comigo, né? E... É por isso que eu também Estou dando essa dica aí Para vocês Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui No F1 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 2019 Tem o 2020 também, ó Vamos aqui em... A gente clica nessa setinha aqui, ó Propriedades do eixo, né? Ó, como é que eu deixo aqui É... O F1, né? A... A rotação Os graus de rotação Que eu uso Eu uso 340 Eu gosto dessa Rotação, né? E eu ativo também aqui Em 10% Beleza? Só para mostrar para vocês aí A diferença De um em outro aí Ó, o Dirti Rally 2.0, ó Propriedades do eixo 340 também Aqui não está ativado Não deixei ativado É... Para falar para vocês Eu não testei Ele ativado ainda, né? Mas do jeito que é o Force Feedback no jogo Eu gostei bastante Porque é um jogo Cansativo, né? É... Se a gente joga muito tempo Dói os ombros, né? E cansa, né? Por isso que eu deixei desativado Porque é um jogo de corrida, né? O do Fórmula 1 está ativo Mas o do Fórmula 1 Cansa menos do que o Dirti Rally Beleza? Deixa eu ver aqui Sobre O American Truck Vou mostrar aqui para vocês O American Truck Ó, está tudo ativado aqui Nos comandos, né? Do F1 ao F12 E aqui em propriedades do eixo É a mesma coisa No Aerotruck Beleza? Toda vez que você for entrar Num jogo Na sua Steam Você clica aqui No perfil Do jogo Beleza? É, às vezes a gente acha que Ah, toda vez Eu tenho que fazer isso, né? Cara É... Mas é o seguinte É... Eu adquiri os dois Os dois jogos aí, né? Que é o Friend Boost E o Tourist Boost Né? Recentemente aí Eu adquiri os dois É o que acontece Se eu entrar no Tourist Boost Usando o perfil Do Fern Boost Eles são jogos É... Da mesma plataforma, né? Mesmo criador, né? Tipo, igual o Aerotruck E o American Truck Só que o Aerotruck E o American Truck Não acontece isso É... De ter conflito Dentro do jogo Entendeu? Já o Fern Boost E o Tourist Boost Tem Por quê? Um dia desse Eu tava jogando O... O Tourist Boost Eu tava com O perfil Do Fern Boost É... Funções no ônibus É... Não tava... Eu não tava conseguindo Fazer É... Algumas funções Lá dentro do ônibus Aí o que que eu fiz? Eu vim Saí do jogo Entrei Fui no perfil Do Tourist Boost Né? Vim aqui Selecionei o perfil E entrei no jogo Do Tourist Boost Aí funcionou Entendeu? Aí eu pensei Ah cara Não pode Você... É... É um jogo Da mesma plataforma Não acontece com o Aerotruck Isso Nem com o American Truck Não tem esses conflitos Né? Mas esse teve Entendeu? Achei estranho Mas só por causa Do perfil Entendeu? Então O que eu digo pra vocês O perfil De cada jogo É... Nesse software Aqui da Logitech É essencial Pra você que joga aí Jogos Com o G29 O G920 Deve ser O software Deve ser a mesma coisa aí Eu não sei Porque eu não tenho o G920 Mas Deve ser a mesma base aí Né? Do software Ou se é esse mesmo software Né? Só aparece o volante aqui Que é o G920 Né? Deve até ser o mesmo Beleza, pessoal? É... Deixa eu... Pera aí A gente fala Fala, né? Dá uma sede, né? Cara A garganta seca De um jeito É... Deixa eu... Ó A gente mostrou aqui É... As funções, né? Desse software Eu vou vir aqui, ó No... No meu... Esse Eurotruck aqui Eu vou eliminar ele Foi o que a gente criou agora Beleza? Esse aqui é o antigo, né? É... Eu vou entrar no jogo aqui, pessoal E vou mostrar pra vocês O meu Force Feedback, tá? Lá dentro do jogo Eu só vou... Cadê? Eurotruck Ó A gente ativou aqui Né? Eu vou dar um corte no vídeo Porque eu vou ter que trocar aqui E... Se eu não me engano A captura do meu jogo Não tá ativada Pro Eurotruck Cadê? Se eu mudar de cena Vai ficar tudo escuro Beleza? Aí a gente vai voltar lá Dentro do jogo Lá com vocês Beleza, pessoal? Já volto Estamos de volta É... Dentro do jogo É... Deixa eu vir aqui Logo aqui Na... Opções, né? Controles É... Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Eu desci até lá embaixo E o Force Feedback Aqui, ó Ó, pessoal Pra vocês terem uma ideia, ó Ó O meu ganho De Force Feedback E a rigidez do Force Feedback Tá no centro, ó Eu não alterei essa opção Ó Centralização Do Force Feedback, ó Eu deixo no máximo É quando o meu volante Ele volta Eu deixo essa... Essa opção É... Ajuda o volante A centralizar sozinho, né? Junto com aquela opção Lá do software também Da Logitech Que a gente viu antes Beleza Beleza? Ó Force Feedback Do motor Do terreno E dos amortecedores Eu deixo igual, ó Um pouquinho A frente Entendeu? E o Force Feedback De colisões Eu deixo até aqui Entendeu? Eu uso Cockpit É... Não tem tanto barulho Assim Quando tá colidindo muito, né? Do terreno também Eu deixo nesse nível Não adianta eu colocar tudo No máximo também Que não fica legal Entendeu? E acho que a vida Também do volante Também vai Mais rápida, né? Mas eu gostei bastante Dessa configuração No começo Quando eu alterei Eu achei muito Forte, né? E... Achei muito forte Até deu uma baixada Um pouco Mas depois voltei Mas agora não Já acostumei Com esse Force Feedback E... Tô gostando bastante aí Eu uso ele também No American Truck, né? Dessa forma Beleza? Ok Deixa eu vir aqui Nas opções também Opções não Vamos aqui No meu perfil Vamos aqui Em gerente de mods Pessoal, ó Esse mod aqui, ó Se vocês quiserem Aí Dar uma olhadinha Na Steam É... Esse aqui eu baixei Pela Steam Você vai lá Na Steam Workshop, né? E você Você Escreve isso aqui, ó S-I-S-I-S-L-F-L-A-T-U-I Aí você fala Que mod é esse? Esse mod aqui, pessoal Ele deixa A... O seu Layout, né? Do jogo Do menu, né? Bem bonito, pessoal Ó, que legal Eu gostei bastante aí Faz pouco tempo Que eu Eu baixei ele, né? Geralmente eu via O Teles Games Né? O Jean Da Teles Games Usando Esse mod, né? Também o Game Master Aí o Mr. Bruno Do canal Game Master Aí Usando também Eu achei bonito Ó, que legal Ele muda, ó Ele muda os ícones Fica bem legal Aqui, ó Embaixo, ó Na hora que você Vem aqui em opções Ó, ele muda a cor Aqui em cima Essa faixinha, ó Aqui é vermelho Né? Aí aqui é laranja Aí você clica aqui Em gráficos, por exemplo E fica verde, ó Fica legal, né? Gostei bastante E também aqui, ó Vamos clicar aqui Em dirigir Ó, como é que fica Esse GPS aqui, pessoal Ó, que legal Deixa eu Minha Minha webcam ali Tá bem na frente Também agora, ó Deixa eu subir ela aqui, ó Pra ela não atrapalhar Hihihihi Aí, ó O GPS como é que fica, ó Como é que fica legal O GPS Entendeu? Muda um pouco aí A A cara, né? Do jogo Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Vamos Ligar o nosso bichão aqui E vamos Esse aqui foi o último Ônibus, ó Foi o último caminhão aí Que a gente Fez a nossa última No último vídeo aí, né? A nossa última viagem Mercedão Mercedão É... Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí, pessoal Deixa nos comentários aí O que vocês acharam aí Qualquer dúvida aí Vocês podem deixar nos comentários aí Que eu vou estar respondendo vocês aí Beleza? É... Eu espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado também A todos vocês É... Fique com Deus Eu agradeço a todos aí Pelos 3 mil inscritos E a nós Tamo junto E aquele abraço aí Do Juninho Gamer Valeu? Fui Tamo junto Taiha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.